Música Estamos indo agora nesse prédio aqui na frente que é a estação de trem a principal aqui da cidade Música 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 Esse trem aqui vai para Dresden e esse aqui da direita que vai chegar Berlim Esse trem aqui, o Eis é o mais legal que tem aqui na Alemanha Música Olha que legal esse trem, tem dois andares, tem vagão, aliás tem cabine aqui no andar de baixo e também no andar de cima Música Música Esse daqui é o Eis trem rápido aqui da Alemanha Esse aqui está saindo para Frankfurt Essa daqui é uma das maiores estações de trem da Europa Aqui atrás de mim tem 23 plataformas Essa estação de trem é gigante e então consegue teoricamente acomodar 23 trens partindo daqui quase que ao mesmo tempo Olha o tamanho dessa estação de trem Olha o tamanho dessa estação de trem E embaixo fica um shopping Música 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 Música